E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 clubes de UFC galera E bom rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver como é que foi a partida de Luka Oregiano contra o Cuiabá Ele enfim conseguiu desencantar com a camisa do Vasco, enfim o Oregiano conseguiu marcar o gol E foi logo assim tipo um golaço né cara, foi um gol muito bonito que chamou a atenção de várias pessoas Não só de torcedores do Vasco, mas também de rivais que agora puderam ver um pouco dessa qualidade do Luka Oregiano Tomara que esse gol sirva para ele dar confiança e para que ele possa fazer mais isso durante as partidas Para que ele tente mais, para que ele busque mais o jogo, para que ele tente ser mais protagonista também do time do Vasco Mano, foi para isso que o Oregiano foi contratado, para ser um dos protagonistas do time do Vasco Não a toa o Vasco pagou um caminhão de dinheiro nele Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco do WhatsApp Para chegar ao maior número de torcedores possíveis, pega esse vídeo e manda lá para aquele seu amigo rival Mostrando como é que foi o jogo do Oregiano, manda também nos grupos de Vasco do WhatsApp Beleza? Bora para o vídeo campeão Quero andar estiloso com a camisa do seu time de coração Com a roupa que veste bem no seu corpo, que valoriza o seu corpo Que serve tanto para você sair para algo mais casual, até mesmo para um jogo de futebol Passe na loja Lendas do Futebol Lá você vai encontrar as melhores camisas casuais do seu time de coração Como vocês estão vendo aí na tela, tem camisa regata, tem moletom Tem tudo do mais brabo possível que você imaginar do seu time de coração com estampas únicas Olha essa daí em homenagem ao Roberto Dinamite, nosso eterno Roberto Dinamite Tem também do Botafogo Irmão, olha esse moletom do Botafogo, olha esse moletom do Vasco Que bonito Passe lá na Lendas do Futebol, no primeiro link do comentário fixado Show? Bora para o vídeo Luca Oregiano vs Cuiabá Entre ele e o Puma Dois jogadores que o Vasco contratou para serem titulares Dois jogadores que chegaram com esse cacife de titular, né cara? Chegaram para serem protagonistas do Vasco e não estão conseguindo ser Uma coisa que a gente tem percebido no Oregiano que vale a pena a gente muito ressaltar Isso aí foi uma puxada de contra-ataque e bolido para a Shed Uma coisa que vale a pena a gente ressaltar no Oregiano É que desde que ele chegou no Vasco a gente percebe uma evolução dele em relação a voltar para marcar Sempre ele foi muito criticado, ah o Oregiano não tem como jogar porque não tem físico para voltar para marcar E ele está provando que não Ontem ele entrou nesse jogo contra o Cuiabá Ajudou bastante na marcação, fechando espaço, disputando bola E também ajudou no ataque fazendo gol e matando a partida Aí ele perdeu no jogo aéreo Não é o seu forte, não é o jogador alto Aí ele vai deixar a bola sair para o Vasco ganhar o lateral Na velocidade Dominou a bola Aí cara, ele poderia ter definido melhor né rapaziada Eu acho que aqui se ele consegue fazer o passe um pouquinho antes para o Pae Era praticamente aquela mesma jogada do último jogo O Pae estava um pouco mais sem ângulo aqui, beleza Mas Cara, se ele consegue fazer o passe, se ele busca o passe nessa hora aqui, nesse momento aqui Só dá o passe no Pae O Pae ficaria no mano a mano com o zagueiro do Goiás Ou então ele só conseguiria progredir e chutar de esquerda E aí o belo gol do Orediano né Passando no meio de vários jogadores do Cuiabá Se confundiram ali na marcação E um golaço de Luka Orediano Então a gente percebeu que ele teve dois lances aqui que poderiam ter sido cruciais No primeiro ele não conseguiu definir tão bem Mas no segundo lance ele conseguiu definir bem e fez o gol Então, no final das contas foi uma boa partida do Orediano Entrou poucos minutos Ajudou na defesa, ajudou no ataque E marcou um golaço O argentino do Vasco Só no meio de vários jogadores do Cuiabá É aquilo, cara Futebol é muito confiança Futebol é muito confiança Pode ser que agora depois desse gol com mais confiança Ele comece a ser importante de fato pro time do Vasco É um jogador que teve poucos minutos nos últimos jogos Muita gente achou que quando o Ramon Dias chegasse Pelo fato de ser argentino ia conseguir fazer o Orediano de cara logo jogar bem Mas é assim, cara O futebol Se o Vasco permanecer na Serie A pra próxima temporada Muitos desses jogadores que tiveram dificuldade de adaptação nessa temporada Começando um trabalho do zero Com pré-temporada Já mais ambientados ali com o Rio de Janeiro Com o Vasco da Gama Com a torcida do Vasco Pode ser que as coisas comecem a fluir Pode ser que as coisas comecem a acontecer O futebol tem muito disso de adaptação A gente já viu esse exemplo em vários outros casos no futebol brasileiro O cara às vezes chegar Não conseguir desempenhar bem o seu futebol na primeira temporada E depois começa a pegar confiança E começa a apresentar aquele futebol que ele já mostrou que tem E aí sai todo feliz, né, cara Eu acredito que tem os companheiros do Vasco também ali dele Muito felizes pelo primeiro gol do Orediano Desencantando com a cabeça do Cruz Maltino Então foi isso, cara O jogo do Orediano Dois lances ali que Poderia ter saído o gol Mas pelo menos em um saiu Aqui também a gente pode ver nesse lance, cara A diferença dele de velocidade Pro marcador Sai atrás, chega na frente Se bem que, cara Nesse lance aqui Mandando a real pra vocês Talvez foi até falta, bicho Você vê que o jogador do Cuiabá Se quer pega na bola É no segundo lance Um belo gol De Luca Orediano Destruindo a defesa do Cuiabá Infernizando os marcadores Vasco deu Vasco neles Baita gol Do Orediano Isso aí Tem que fazer isso mais vezes Rapaziada Então, galera Esse foi o vídeo Esse foi o jogo do Orediano Contra o Cuiabá Vocês curtiram o explode Tão do like Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilha esse vídeo Em todos os grupos de Vasco Do WhatsApp Muito importante O seu compartilhamento Eu fico nessa Abração do Francesco É nóis Fui Tchau 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 Tchau